Olá, de volta com o Código Eleitoral, de volta com o artigo 35, para retomarmos a competência do artigo 35 a partir do inciso 15. No vídeo passado, eu comentei com vocês até o inciso 14, inclusive pedi para vocês tomarem cuidado num comparativo do 14 com o 13, tá? No inciso 15, nós temos uma questão óbvia, tá? Compete ao juiz eleitoral instruir os membros das mesas receptoras sobre suas funções. Questão óbvia, né? Ele vai orientar, ele vai instruir os membros das mesas receptoras e não só estes, né? Mas aqueles que atuam na eleição como um todo, que estão ali a serviço da justiça eleitoral, sejam servidores, sejam cidadãos que estão trabalhando no dia das eleições, eles irão orientar, instruir todos aqueles que estão trabalhando, por exemplo, no dia das eleições, tá? Bem, continuando, ó, inciso 16. Providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras. Então, óbvio, se eu sou juiz eleitoral, responsável final por uma eleição naquela zona eleitoral, eu vou providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras. Inciso 17. Marquem o inciso 17. Por quê? É uma tendência do judiciário, hoje, né? Sobretudo hoje, nós temos uma atuação preventiva do poder judiciário. Ainda mais no tocante à justiça eleitoral. E aqui nós temos um exemplo dessa atuação preventiva da justiça eleitoral do poder judiciário. Vejam só. Compete aos juízes eleitorais. Inciso 17. Podem marcar. Tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições. Então, por exemplo, no dia da eleição não é proibida a propaganda de boca de urna. Ah, então o juiz eleitoral, ele vai tomar todas as providências que estiverem ao seu alcance para evitar os atos viciosos nas respectivas eleições, tá? Então, os servidores da justiça eleitoral, os cidadãos que estão trabalhando a serviço da justiça eleitoral quando devidamente orientados, tá? Eles vão cumprir essa determinação aqui do juiz eleitoral, ó. Tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições. Por exemplo, a realização de propaganda de boca de urna no dia da eleição, tá? Então, a gente tem aí essa atuação preventiva por parte da justiça eleitoral, né? Por parte do juiz eleitoral, exercendo, por exemplo, a competência descrita no inciso 17. 18. O que temos no 18? Marquem também. Já foi objeto de questão de concurso, tá? 18. Fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados por dispensados do alistamento um certificado que os isenta as sanções legais, tá? Então, compete ao juiz eleitoral. E quando o banco examinador cobra, copia e cola simplesmente na prova de vocês, tá? 18. Compete ao juiz eleitoral fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados por dispensados do alistamento um certificado que os isenta as sanções legais, ok? Agora o seguinte, ó. Inciso 19. Pra nós finalizarmos a competência do artigo 35. 19. Comunicar até 12 horas do dia seguinte à realização da eleição ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados Grifem e aos delegados de partidos credenciados o número de eleitores que votarem em cada uma das sessões da zona sob sua jurisdição bem como o total de votantes da zona, tá? Podem marcar o inciso 19. Também já foi objeto de prova, tá? Eu tenho que lembrar, ó. É uma competência do juiz eleitoral comunicar até 12 horas do dia seguinte à realização da eleição ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados o número de eleitores que votarem em cada uma das sessões da zona sob sua jurisdição bem como o total de votantes da zona. Hoje em dia, essa função está muito facilitada, né? Com a urna eletrônica, tá? Eu consigo fazer esse comunicado melhor dizendo, o juiz eleitoral, né? Consegue fazer o comunicado muito antes das 12 horas de prazo, tá? Na última eleição, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar, né? De ser um cidadão voluntário a serviço da justiça eleitoral e na mesma noite ali de domingo, né? No mesmo dia da eleição, o juiz eleitoral ele já conseguiu cumprir a determinação do artigo 35, inciso 12, tá? Ele afixou lá no quadro do respectivo cartório eleitoral justamente a relação dos votantes da zona e a relação dos votantes por sessão eleitoral. Atenção com o 17, tá? Uma questão importante, a atuação preventiva da justiça eleitoral atenção com a questão aí referente, né? Ao inciso 19 e também, né? Ao inciso 18, tá? Então o 17, o 18 e o 19 são os incisos mais importantes do respectivo vídeo, ok? No nosso próximo encontro, artigo 36, vamos falar a respeito das juntas eleitorais. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.